Luizinho, ficou no chão ali o Lúcio Flávio, Luizinho tocou para o Rony, fez o giro, tenta abrir espaço para bater para o gol, gol do Santos! Rony, camisa número 7, driblou, bateu, a bola resvalou no zagueiro e acabou enganando o goleiro Fabiano, mas dava para pegar né, falhou o Fabiano, a bola entrou e o Rony abre o placar na Vila Belmiro, 1 para o Santos, 0 para o Mirasol. Bom, Moreno, quando você só quer jogar pelo meio, você tem que chutar, gol, esse gol sai pela insistência do Rony ao bater para o gol e sai pela desatenção do Fabiano. Roberto Brum, protege ali do Acleison, os dois camisa 5 e valeu o Acleison apertar ali o Roberto Brum, que errou o passe, vem o chute de fora! GOOOOOOOL! O dominação! Empata o jogo aos 47, quase 48 no segundo tempo, Wesley, camisa número 9! Arriscou de fora da área, no meio do gol e o Fábio Costa deixou passar! Não achou nada o Fábio Costa, tudo igual, 1 para o Santos, 1 para o Mirasol. Começa com o erro do Roberto Brum, que perde infantilmente uma bola e é seguido por um erro de marcação. A defesa vai recuando, recuando, como se dissesse para o Wesley, chuta e depois vira para o Fábio Costa e e aí? E aí, os jogadores dentro do campo agora podem explicar.